Música Olá, eu sou o professor João Paulo e hoje nós trabalharemos com a civilização Azteca. A civilização Azteca estava localizada no México, na atual península de Yucatán. A sua capital era Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México. Então, a Tenochtitlan dará origem ao que é a cidade do México atualmente. Bom, a sociedade Azteca era uma sociedade hierarquizada, composta por uma elite, a população ali do meio e os escravos, que eram escravos vindos, capturados de guerras que os Aztecas promoviam em volta do seu território. Certo? Muito do conhecimento Azteca veio da civilização Maia, que foi uma civilização também pré-colombiana, anterior aos Aztecas, e que acabou sendo sucumbida por N outros fatores, que acabaram por varrer a civilização Maia, mas não o seu conhecimento, que ficou difundido na península, ali no México, e aí os Aztecas acabaram assimilando esse conhecimento. Bom, um ponto interessante que nós temos que destacar, são os sacrifícios humanos, que eram uma homenagem aos deuses, aos deuses Aztecas. E também um outro ponto, o homem ou a mulher sacrificado na civilização Azteca também era visto como um privilegiado, pois o fato dele dar o seu sangue em homenagem aos deuses era uma questão, um fato de privilégio. Então nós temos que entender que os sacrifícios humanos, além de uma homenagem aos deuses, era um privilégio para o sacrificado, para aquele que se sujeitava a isso. Um ponto interessante é a arquitetura Azteca, formada por pirâmides e observatórios. Essa arquitetura veio muito do conhecimento Maia, que também, a civilização Maia também, partilhava de construções de pirâmides. Certo? O colapso da civilização Azteca vai se dar com a chegada dos espanhóis em 1521. A partir do momento em que a Espanha começa a colonizar os novos territórios, os povos pré-colombianos vão acabar sendo dizimados. E a civilização Azteca não vai fugir disso. No embate entre o Montezuma e o Hernán Cortés, conquistador espanhol, os Aztecas acabarão sendo dominados, acabarão sendo dizimados, melhor dizendo, do local onde é o México, e tendo o título, será também um polo de difusão da cultura espanhola, pois ela será dominada e ali será feita também uma central, ou um local onde a Espanha usará de domínio para a sua colonização. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti